Vai, apostando corrida no shopping, já! Guilherme vai ganhar! Guilherme vai ganhar! Ih, o que foi? Guilherme vai ganhar uma tacete, vamos meter mais. Eu quero ver o Guilherme. Guilherme. Guilherme perdeu! Fechadinha, quero ver você ganhar! Vai! Guilherme que saiu na frente! A Luísa ficou pra trás! Guilherme tá ganhando! Guilherme tá ganhando! Luísa tá perdendo! Guilherme tá ganhando! Vai pra frente! Guilherme tá ganhando! Bateu! Vai pra frente Guilherme! Guilherme sai disparada! Guilherme sai disparada! Guilherme sai disparada! A Luísa ficou pra frente! A Luísa ficou pra trás! Guilherme tá ganhando! Guilherme ficou pra trás! Guilherme tá disparada! Não acabou ainda não, menino Vai Dá a volta, tem que dar a volta Olha o pessoal atrás E a Luísa tá vindo ali, gente E a Luísa perdeu Vai menino, não deu hora não Espera aí E o Guilherme vem E o Guilherme vem Guilherme Vira, Guilherme Vai, Guilherme Guilherme nem cabe no carrinho direito Tá tranquilo Ficou 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 Luísa ganhou Luísa tá ganhando de novo Agora a Luísa tirou o revanche A Luísa vai ganhar O Guilherme tá se aproximando Da Luísa O Guilherme vai passar a Luísa Sai da frente O Guilherme atropelou o pai dele A Luísa tinha ganhado Pessoal se inscreva no canal E deixe seu like E compartilhe o vídeo Miau